Quando eu comecei o Rio de Paz, fui entrevistado por um correspondente da revista americana Time e fiz a seguinte pergunta para ele ao término da entrevista. Meu amigo, o que você acha que falta aos movimentos sociais no Brasil? Isso em 2007, logo após aquela manifestação das cruzes. Ele me disse a seguinte coisa, o que falta a vocês é perseverança. Vocês fazem as manifestações, vão para as ruas e depois desaparecem. Eu gostaria de fazer um apelo a você, que você não deixasse de marcar por pressão o poder público brasileiro, seja ele o legislativo, o executivo, o judiciário, bem como as três esferas de poder executivo, município, estado e união. O que não significa estar nas ruas. Obviamente que estar nas ruas é de fundamental importância e nós devemos voltar a elas sempre que julgarmos necessário. Mas nós precisamos exercer de uma forma ou de outra, seja usando petição, as redes sociais, indo para as praças, organizando manifestações em frente à sede de prefeitura, de governo estadual, ou lá em Brasília. Nós precisamos exercer marcação implacável. É um momento histórico por demais especial. As coisas podem mudar de modo significativo, beneficiando a vida de milhares e milhares de brasileiros que são tratados nesse país há séculos como coisa, que são ignorados pela autoridade pública. Agora, é de fundamental importância que nós compreendamos que nessas promessas que são feitas pela autoridade pública, nós precisamos sempre reivindicar metas, cronograma e transparência. E é isso que a nossa petição está pedindo. Sabe, algo objetivo, que não fique apenas na promessa, porque o que tem sido prometido aponta para um país maravilhoso, o país dos nossos sonhos. Mas ficam as seguintes perguntas. Quando, meu amigo? Quanto? Onde? Como? Sabe, essas são perguntas elementares que precisamos arrancar da autoridade pública e depois exercer pressão incessante. Porque caso as metas não sejam alcançadas, é nós nos voltarmos para a autoridade pública, sabe, pedimos para ela sair.